Alô você, alô você que nos acompanha, eu tô aqui em Campina Grande, será que tem alguém daqui de Campina Grande que tá me assistindo? Deixa eu saber aí nos comentários se você é daqui de Campina Grande, tem alguma informação interessante pra nos apresentar essa cidade belíssima que é CG Campina Grande Paraíba, e você que não é daqui da Paraíba quando fizer um comentário diz aí de onde é que você tá nos assistindo, eu tô pegando aqui agora essa avenida, eu já mostrei ela no outro vídeo que eu já postei aqui, quando a gente tava entrando no shopping, agora eu saí aqui pelos fundos dele, eu não sei se aqui é o fundo à frente, e se eu entrei pela parte de trás, não sei vou pegar essa avenida aqui que eu vou pra pegar a BR pra ir embora e fazer essas últimas imagens aqui da nossa bela cidade de Campina Grande, quem tá ligado aí nas redes sociais e acompanha esses reality show, sabe que aqui é a cidade de Juliette do Big Brother aqui pessoal, aqui é a frente ou é a parte de trás do shopping, eu não sei, exatamente, mas é um shopping bem bacana, tem muita coisa pra se fazer aqui, pra o porte da cidade tá legal e essas aqui são as últimas imagens que eu estou fazendo de Campina Grande isso aqui é um hotel cara eu fico pensando que aqui deve ter muitos eventos, deve ser um polo bastante atrativo de negócios, talvez de turismo pra ter um hotel nesse porte aqui pegando essa BR aqui ó, de frente, vai lá pra cidade de Patos, lá pro interiorzão mesmo na Paraíba e por aqui a gente vai pegar a BR, essa daqui, a 230, se eu não me engano ela é a Trans ela é a Trans Amazônica, é a Trans Amazônica se eu estiver errado eu vou deixar aí na descrição, mas eu creio que seja isso pessoal, um abraço e até a próxima fui